Senhor presidente, dos destaques individuais, seguindo a orientação do meu partido, sou o autor de 17. PDT tem disposição, tem tempo para aprofundar o debate sobre essa matéria. Não vê razão para toda essa velocidade. Do orçamento executado, senhor presidente, de 2018, 2 trilhões e 600 bilhões, 1 trilhão e 66 milhões, juros e serviços da dívida. Ali está o buraco. Isto é que deveria ser enfrentado. Querem resolver o problema da Previdência, eliminando a figura do aposentado. Vamos ter muitos brasileiros morrendo antes da aposentadoria. E logo depois ainda vem a redução do valor da pensão por morte. É assim mesmo. Se estivesse aqui entre nós e está só na memória Nelson Cavaquinho, ele diria para que eles estão penalizando o trabalhador. Tire o seu sorriso do caminho, que eu quero passar com a minha dor.